Eu vou primeiro começar por apresentar o que vocês têm nas nossas páginas, que é uma ficha de associação de gelo. Eu vou primeiro começar por apresentar o que vocês têm nas nossas páginas, que é uma ficha de associação de gelo. A apresentação é mais relacionada com a situação morfológica do teste, pegada aqui como um exemplo de outros rios. O que temos a dizer aqui nesse aspecto é que os rios não são sempre iguais, nem ao longo do seu curso, nem ao longo do tempo. Enquanto nos cursos superiores estamos a falar de leitos normalmente mais encaixados, mais esfeitos, menos calcabólicos e com materiais mais grosseiros, por exemplo, seixos. Nos cursos, vamos falar de perfilhos de fundo mais sedimentares, mais agonosos, mais globosos, a ver com os estuários, a medida que vão recebendo também, de montante para jusante, todo o aporte de afluentes e dos materiais que vão ser transportados nos seus cursos de ciárdia. Então, e o teste inferior configura o plano de estuário. Quando vemos a imagem em satélite, como temos aqui, nas imagens em satélite o teste é quase sempre uma linhazinha e chega ao estuário é o mar. Nós temos aqui nestas duas figuras os principais afluentes e as portas. Aqui onde eles entram mais ou menos, o principal do teste, que tem ali 100 quilômetros, e veem-se a imagem aqui, mas também os principais aproveitamentos existentes. Portanto, até entrar no território turquimental, há uma escrape, uma cascata de barragens e alcofeiras, e depois, no curso nacional, temos a barragem de Fratel, que são as duas barragens que introduzem as principais alterações ao regime hidromógeno no Tejo. Existem outras, por exemplo, a barragem de Castelo do Pod, como o Rio Zeza, também, que é uma barragem fracada extraordinariamente importante. A partir da barragem de Castelo do Pod, abastece 60% da água de 10 municípios e 2 milhões de milhares habitantes, mais ou menos. Portanto, tem uma importância estratégica enorme para o país, para a própria local, a igreja inglesa que a gente explora, e também um bocadinho médio, que é um problema comum da turbinagem para a eletrompulação, mas pouco. Há outros problemas relacionados com isto, como, por exemplo, com os sucessivos aproveitamentos hidráulicos, que já foram refletidos do fio, e a abrazão também já foram. Portanto, temos aqui problemas relacionados com a delineação dos carvales provenientes de montar, principalmente por causa da pescada, da pescada de aproveitamentos hidroelétricos e hídricos a montar, e também, só para sair isto, o aumento destes carvales provenientes de diversas atividades, e também, por exemplo, que é, tem um caráter pontual, por exemplo, aí se consegue identificar exatamente a origem, e depois o preto pega, para falar destas aspetas, e, tem, as entradas, portanto, de cobertos, de caráter difuso, por exemplo, as cobertas agrícolas, ou as águas pluviais, não tratadas, por exemplo, de vias urbanas, ou de autostradas, que normalmente se tem uma carga de problema muito elevada, devido à civilização dos escapos, dos escapos, e isso constitui um problema que nos dá, em vias de resolução, em alguns casos, há a obrigação de fazer, reforio a peça de águas, desde o tratamento, em estações de tratamento de águas reciclutais, mas nem sempre em cima da peça. portanto, isto tem que ter acontecido em pleno, para a vida do sul, portanto, no nosso país, aliás, na Penínsia da Igreja, na figura da Esquerda, houve uma evolução, a partir de 1950, relativamente à capacidade de relacionamento, das alfabetas do resto de portugueses, na parte espanhola, que passou, praticamente, valores vestigiais, para 12 mil e quilóculos públicos, e, as figuras estão ao mesmo tamanho, mas não à mesma escala, na parte portuguesa, que evoluiu, um perigo depois, em 1960, e a partir daí, com a capacidade de relacionamento, a atingir 2 mil e quilóculos públicos. Ora, só para se perceber isso, o que é que isso significa, a ordem de grandeza, desses valores de escoamento, é semelhante, desses valores de armazenamento, é semelhante, aos valores do escoamento anual, aos valores dos escoamentos anuais, dos diversos filhos. Portanto, está-se a armazenar, mais ou menos, a mesma ordem de grandeza, do que aquilo, que os rios, fazem fundir. Esta, capacidade, de regularização sazonal, ou internacional, que é proporcionada pelas barragens, o aumento do consumo de água, e os transbases, principalmente do lado espanhol, têm algumas modificações. Essas modificações, passam pela modificação do regime natural do rio, pelos maiores colégios estiários, na altura do furo, e também a diminuição do valor dos maiores colégios diários, e a redução dos valores anuais perigenses, da parte superior da ciência. Portanto, temos aqui uma situação, onde existe alguma alteração dos equilíbrios epidermoflógenos. Nos rios úmidos, quando há maior profundidade, a capacidade de transporte, destes calvares nos rios, é maior em transporte mais sedimentos, e nos períodos desfiados, quando chove menos, obviamente, há uma maior sedimentação. E isto implica, de uma forma, que existe alguma estabilidade nos rios naturais, relativamente ao perfil longitudinal desses rios. Acontece que este equilíbrio pode ser alterado por vários fatores. A alteração dos rios do sol, a erosão de tropografia, a erosão de origem antropogênica, a erosão de origem antropogênica, quem sabe aqui, as fontes de erosão de origem antropogênica? Por exemplo, de uma situação, a de igreja, a agricultura, a própria agricultura, como fome ter jurosado. E há outras atividades, que alterações de uso do sol, que podem construir fome de erosão. Os grandes fogos florestais, a detenção dos saídimentos de alcofeiras, a extração de inertes, a extração de inertes, foi, até 2005, 2006, em 2006, foi um fator dos proprietários muito importante. A modificação dos regiões globais. Portanto, buscando um exemplo, estas plataformas sociais não se conseguem obter por vezes dados do mesmo rio totalmente concorrentes. Por exemplo, aqui vai-se refer a um exemplo que teve uma veja de fora com o Guadiante, com o Guedes. Antes e depois do ano de 1951, isto, em 1951, por causa dos barraços, se for começar a construir as barrações em Espeita, o que é que aconteceu? Alinhar a Rosa, parece-me a Rosa, indica logo a alteração do regime que falámos, que é a produção, os máximos estiários e, ao menos, o local de estiagem. Portanto, em menores dias do ano, temos um local aos melhores. Nós temos aqui a considerar que a cia geográfica é composta pela cia geográfica, que é composta pela união de muitas pequenas cias geográficas, contribuem para ela. A alteração do regime hídrico, que não foi realmente afeta o regime hídrico principal hoje no ano. E há muitas fontes dessa alteração, como já podemos ver. Temos aqui um problema no problema da lei científica e do problema de falta de dados, que é, não se sabe ao certo a tendência à biotecnia, que é o regime hídrico principal, que toca à dinâmica de segmentar o regime hídrico interior. Isto tem a ver com os efeitos que pode ter ou não na erosão do litoral. Nomeadamente, o litoral para sub e fora do peixe. E a cia geográfica, o litoral para sub e fora do litoral para sub e fora do Brasil, que é uma cia geográfica. Agora, não sabemos se estamos com o processo de assalamento de menoridade, não sabemos se estamos com o processo de erosão, estamos com o processo de equilíbrio. Há pouco estudo, em geral, sobre o transporte solero nos reis portugueses, bem conto sobre a porcentagem de erosão nas facias de somenhar. No caso do processo, Há alguns estudos, poucos, há um estudo que eu sou de Intel, o Conselho de 82, que foi estimado antes de 1950, portanto, antes de tudo o surdo de barragem de 1950, tinha cerca de 1.200.000 metros cúbicos por ano, entre 1970 e 1970, e a partir de 1970, cerca de 530.000 metros cúbicos por ano, e depois de 1970, 270.000 metros cúbicos por ano. Portanto, temos aqui uma discussão, primeiro de mais de 15 metros, e depois de mais de 4 metros, aproximadamente. Portanto, e estes números poderiam ser a tradução da global repensada, de parte material sólida das alturas construídas, mas, há aqui uma questão, que é, e pode alterar os valores, estas coisas nunca são simples para massa e felicidade, portanto, que é, o valor oficial de 1.200.000 metros cúbicos por ano, e este valor é muito provável, é, em 2005, cerca de 2.714 metros cúbicos por ano, o que é, eu persisti, muito superior ao transporte sólido do sistema, do bois e do bicicleto, e, assim, intensificar de transporte sólido de 300,000 metros cúbicos por ano. Portanto, há para saber, há mais emphasize, do que aqueles rios eram preparados de transportar, Isto para alimentar a nossa voraz indústria de construção civil e obras portuguesas. Certo. Quanto à evolução da bacieira? Os estudos mais recentes realizados para o desenvolvimento da bacieira apontam uma lula de 5 hectares, 5 toneladas de hectare, parte do foco que foi às primeiras da igreja. Os estudos do canal de sábado de biologia, de acendimento de biologia, das necessidades biográficas são muito complexos, com variedades de dificuldades de predição. A avaliação da predição é também muito complicada de foco. Tentando-lhe um estudo biológico e das biológicas, que eu digo o que implica a predição da distinção de colegas, já para não falar das feitas da especiação, os colegas vão-se combinando e vão formando outros colegas secundários. Essa é uma parte do risco. Temos aqui uma figura que foi retirada do estudo do Ciano, o primeiro estudo do Ciano de 2002, acordado pelo professor Felipe Eduardo Santos, que é a evolução da bacia de retenção de sedimentos provocada pela barragem na administração da Ibérica. Portanto, passou daqui a uma área a água e isto para aquela área está ali em uns 10% da bacia de retenção dos sedentos. Portanto, existe totalmente uma grande preocupação sobre o Estado de Qualquer da Organização das Cursos de Governo de Portugal, quer dizer, por exemplo, esse segmento de é um pouco mais importante. Estes estudos são essenciais para uma fundamentação de qualidade de estudos comérigos das intervenções, é um pouco a dizer de qualidade. Nós até agora já lhes falamos de áreas superficiais, dos colegas superficiais, dos colegas superficiais, entre os possíveis dos colegas subterrâneos. Qual vale pode ser esses colegas subterrâneos? Pode ser várias vezes superior aos colegas superficiais, especialmente nos períodos vestidos. Portanto, a complexidade destes estudos é realmente tendo a medida que se vai iniciar em termos de informação. Para concluir, entre aquilo que precisamos, precisamos fazer a avaliação dos efeitos das alterações antes de iniciar o momento no teste com respeito a relação entre os acordos de transformação e estabilidade, precisamos fazer a avaliação da dinâmica sedimentar do teste. Já sabemos que as coisas não são assim tão líquidas. É a ilusão da bacia, é a ilusão dos mares, temos o efeito de protecção das barranches, de protecção de negras, de protecção de negras, de protecção do sol. Precisamos fazer estudo de sopa. O avanço da cunha e a salvação dos milímetros, as estrações, especialmente no litoral, causam o avanço da condicionina nos subterrâneos, portanto, que são substituirais, que são substituirais. O avanço da cunha e a salvação dos milímetros, que são substituirais, que são substituirais, que são substituirais. O avanço da cunha e a salvação dos milímetros, que são substituirais, que são substituirais, que são substituirais. O avanço da cunha e a salvação dos milímetros, que são substituirais, que são substituirais, que são substituirais.